Bom dia pessoal, aqui mostrei para mostrar para vocês aqui, aqui minha vida na roça, mostrar para vocês como está tapado de serração, muita serração, olha não dá para ver nada, não dá para ver nada, pessoal vou desligar aqui para falar como está, oi pessoal vou mostrar para vocês aqui, meu momento aqui na roça, a minha filha está lá no curral, limpando, tirando, juntando esterco, não, vem não, então, juntando esterco, e aí elas estão fazendo uma limpeza, tem que juntar o esterco do curral, aí nós, de vez em quando a gente tira para fazer a limpeza, aí as minhas duas filhas estão lá com o pai, o pai está vindo e passando ali embaixo, ali embaixo, e aí agora ele vai aqui agora limpar o curral, para tirar os esterco, o cavalo, tem mais cavalo ali, né, e esse momento aqui pessoal, muito bonito, esse é a nossa vida, o momento da gente na roça, daqui a pouco todo mundo chega para tomar café, já tirou o leite, as vacas já foram embora, lá para cima, né, aí daqui a pouco vai fazer queijo, né, a minha filha que está lá no curral, a Isabela, vai fazer queijo, né, e a outra volta para dentro de casa comigo, que eu fiquei lá aguardando as plantas, arrumando as coisas lá dentro, ela volta comigo lá para dentro, que eu vou te dar continuação no almoço, na lavagem da roupa, alguma coisa que precisa jogar, varrer um quintal lá em cima, colher algumas verduras, né, para a gente comer para o almoço, e é assim que a gente vive na roça, a nossa vida é assim, tá, e às vezes eu costumo ir visitar a mata, bem longe, gosto de visitar a mata quando meu esposo vai, olha ele está correndo, hoje ele está alegre, eu gosto de visitar a mata, e aí eu vou para esses matos todos aí, né, e vou fazer minhas visitas, eu gosto, né, é uma maravilha você caminhar, caminhar é importante, a parte da manhã levantar e entrar em contato com a natureza, não tem coisa, a coisa mais linda é você entrar em contato com a natureza, né, e eu gosto de fazer isso todo dia, levanto cedo, 5 horas, já estou de pé, ah, meu cavalo está bonito lá em cima, no meio do corral, correndo, no meio do pasto, olha lá, ele está, que está, hoje ele está, ó, e aí, acho que está querendo botar ração para ele, depois vou botar um pouquinho de ração para ele, e aí a gente vai fazer esse momento aqui, essa parte da manhã mais linda, que você respirar o ar puro, não tem coisa melhor, essa aqui é uma benção, viver na mata, na natureza, é tudo de bom, né, e aqui eu vou chegar aqui na porteira, eu estava indo para lá, vou voltar para cá, eu estou na parte de baixo, estou fora do meu quintal, estou aqui embaixo, né, e aí vamos tirar, hoje vamos, meu esposo vai arrancar feijão, tem feijão ali, para ir para baixo aqui, tem outro terreno aqui, que tem um pouco de feijão, também não deu muito esse ano, pessoal, porque nós não tivemos chuva, e aí a gente perdeu um pouco de feijão, que era para dar uma quantidade que a gente pensou, mas a gente não tivemos essa oportunidade, mas essa é a coisa mais linda aqui, quero mostrar para vocês, estou mostrando para vocês aqui, esse meu momento, a minha vida na roça, e quero agradecer a todos o meu bom dia, e um beijo para todos, fique todos com Deus, tchau!